Beleza, beleza meus queridos, alô vocês, valeu, obrigadão outra vez de estarem aqui para assistir mais este vídeo Você conhece esta cédula de dois reais? Você conhece ela? Conhece sim, claro que todos os dias vocês pegam estas cédulas Passam na compra de alguma coisa ou passam de troco Enfim, nós vamos falar que esta mesma peça aqui, nós vamos mostrar aqui Nós vamos provar que esta peça que eu tenho em mãos vale 500 reais Claro que depende do estado de conservação também Mas esta aqui, olha lá, olha as letras, olha o número Esta aqui está catalogada de até 500 reais aqui no catálogo e eu vou mostrar para vocês Mas antes, eu quero agradecer aos meus queridíssimos amigos inscritos aqui do nosso canal E dizer que você, que talvez seja novo por aqui, está assistindo o vídeo pela primeira vez, é? Vai olhando, vai observando aí Se você gostar e se quiser se inscrever, olha, seja bem-vindo ou bem-vindo, meu querido, minha querida Aqui, o nome deste canal aqui é o canal Numismática R Santos E aqui, Aldo Santos falando Meus nobres, antes de começar a apresentar o vídeo da Cédula Eu gostaria de que vocês ficassem até o final Porque no final do vídeo tem um comunicado Tem um chamado, ó, Top das Galáxias É sobre um encontro especial numismático de colecionadores que vai acontecer em São Paulo Você que mora em São Paulo e adjacente não perde tempo não, viu? Vocês vão assistir o comunicado com meu amigo Bruno Pelizzari Quem é ele? Ele é o vice-presidente da Sociedade Numismática Brasileira Quero lembrar também que a nossa representação Representação de Numismática R Santos através do Oswaldo São Paulo Vai estar cobrindo este evento com exclusividade E por falar em Oswaldo São Paulo Vocês vão ver no final do vídeo Várias pessoas muito contentes porque receberam suas mercadorias E brindes também, indicado aqui através do canal Então vamos embora Vocês gostaram da notícia de uma cédula de R$2,00 que vale R$500,00 para colecionadores? Gostaram? É, meu amigo É animador e dá entusiasmo para qualquer um, não é? Aldo, mas ela tem valor se for novinha como essas que estão esparramadas aí em cima da sua mesa? É, depende também do estado de conservação, né? Mas o que eu quero apresentar para vocês é esta cédula aqui Que mesmo no estado de MBC que você encontra ela de circulação Sim, você pode encontrar várias delas em circulação Porque a quantidade fabricada desta cédula aqui Foi menos de 300 mil unidades fabricadas e postas em circulação Então não é assim tão difícil Você pode sim encontrar várias delas no estado de conservação MBC Aí MBC representa um bom valor também para colecionadores Aldo, como é que eu faço para identificar esta cédula valiosa? Meus amigos, é só você encontrar uma dessa parecida com a minha No que diz respeito, há uma cédula de 2 reais da segunda família Numeração que bate com esta E com estas assinaturas aqui Aqui a assinatura do Henrique Meireles Aqui ó, você tem que encontrar com estas mesmas assinaturas E aqui é o Alexandre A. Tombini Viu? Então Meireles com Tombini Com os números aqui ó Tem que ser as letras C, J Viu? E vocês acompanham esta numeração aqui Ou melhor, eu vou mostrar ali no catálogo De tal número a tal número Dentro destes números que eu vou apresentar para vocês É que está valendo Mas prestem bem atenção Porque existem duas tiragens de C, J Mais a C, J que eu estou falando É esta aqui Que tem estas duas assinaturas Aqui que vão definir se realmente é valiosa Ou não para os colecionadores Vamos embora, eu vou mostrar para vocês Olha aí, para a gente poder explicar melhor Nós vamos precisar do auxílio deste catálogo atualizado Viu? Aqui a sétima edição 2021 Vamos embora Aqui na página 230 do catálogo A gente já vê logo a cédula de 2 reais Da segunda família do real No verso tem a efígie simbólica da república E no reverso tem a figura da tartaruga marinha Enfim, meus amigos Vamos ver a cédula que tem valor Quais as letras e quais as numerações Que se encaixam para ter um valor de 500 reais Para colecionadores, viu? Falando logo para os críticos Quem tem gente aí que fica só assistindo Para emitir comentário dizendo que ela só vale 2 reais Talvez para ele Mas para colecionador vale muito mais Está aí, meus amigos Olha o que eu estou falando Olha aí Olha, prestem bem atenção Aqui eu estou falando É esta de letras iniciais CJ Que vão dos números 033306001 Olha, vejam Presta bem atenção ACJ 033600000 Então tem que estar dentro desta numeração aí Com estas letras CJ Viu? Prestem bem atenção, meus queridos Porque eu falei para vocês Que existe outra CJ Olha outra aqui, olha Esta aqui não é tão valiosa não Olha o valor dela 10 reais 20 reais E 40 reais Para flor de estampa Mas esta aqui que eu estou falando Olha só Mesmo para a MBC Aí é alegria, não é? Eita, felicidade É muita alegria Olha aí 120 reais Para a MBC Olha aí 250 reais Para a Sobeba Que é isso, Aldo? Sim, é verdade Olha aí quanto ela não está valendo Para flor de estampa Quinhentão 500 pila É muito dinheiro, não é? Para uma cédulazinha de 2 reais Meu amigo É muito bacana Quem não se alegra, né? E mesmo Se você encontrar ela MBC Olha aí o valor que representa 120 reais Diga aí nos comentários Se você tem uma cédula desta CJ Muito bacana, não é, meus amigos? Mas prestem bem atenção Conforme eu havia falado para vocês Tem que ter aquelas assinaturas lá Do Meireles e do Tombini Quer ver aqui? Então a gente vai pegar a referência aqui Qual é a referência? 95 Então a gente vai aqui Olha A gente vai procurar 95 Aqui, olha Tem que ter as assinaturas Do Henrique C. Meireles E Alexandre A. Tombini Viu? Conforme eu havia mostrado Na cédula E vou mostrar novamente Olha só Tem que ter estas duas assinaturas aí Conforme vocês estão vendo aí A letra do Henrique É bem bacana Dá para a gente ler tranquilamente Henrique Meireles Porém o outro aí É uma letra muito invocada Meu amigo Aí está aí Muito bacana É o Alexandre A. Tombini Tem que ter estas duas assinaturas Dentro da numeração Que eu falei aí no catálogo Para poder estar Nestas cotações Que eu falei para vocês Tá aí meus queridos Vocês viram que é muito promissor Esta cédula Que eu mostrei para vocês Viu? Então Olho no lance Quer dizer Olho nas cédulas Procurando Tentando identificar A cédula CJ Dentro daquela numeração E com aquelas duas assinaturas Fechou campeão Valeu meus queridos Espero sinceramente Que vocês tenham gostado Deste vídeo Valeu Obrigadão Por terem me acompanhado Até aqui E eu vou ficando por aqui Nobrezas Fiquem aí Não esqueçam Fiquem aí Com o comunicado Do Bruno Pelizzari Sobre o encontro especial De Numismática Olha Vai dar o que falar Numismática R Santos Vai lá Tá lá Cobrindo Fazendo a cobertura Do evento Para vocês É uma maravilha Viu? Então Vocês vão ver também No final Os clientes Do Oswaldo São Paulo Muito satisfeitos Por terem feito Aquisição De peças Numismáticas E seus brindes Que ganharam também Valeu meus queridos Forte abraço Para vocês E eu vou ficando por aqui Fiquem aí Com o comunicado E os clientes Satisfeitos Do Oswaldo São Paulo Olá a todos Tudo bem? Eu sou o Bruno Pelizzari Vice-presidente Da Sociedade Numismática Brasileira E estou aqui hoje Para fazer um convite A todos vocês Na sexta E no sábado Será realizado No novo hotel Jaraguá No centro de São Paulo O encontro especial Da Sociedade Numismática Brasileira O evento É gratuito E aberto E aberto Para associados E não associado No qual Os participantes Poderão encontrar Mesas De comercialização Além de uma exposição De itens olímpicos Que inclui Uma medalha Premial Das Olimpíadas De 1996 As Olimpíadas Do Centenário Da realização Dos Jogos Olímpicos Modernos Convidamos todos A participarem Desse evento Que seguirá Os protocolos De segurança Contra a Covid-19 E vai ser Uma oportunidade Para rever Todos os amigos E adquirir Novas peças Para suas coleções Já que O último evento Foi o congresso Em dezembro Quase seis meses Atrás Espero encontrar Todos lá E até O evento Na sexta E no sábado Bom dia Seu Osvaldo Acabaram De me entregar As moedinhas Tá Já estão comigo Tudo aqui Eu creio Que esse aqui É meu brinde Né Muito obrigado Muito satisfeito Aqui com A encomenda Provavelmente A gente deve Estar fazendo Outros Negócios Aí Tá Osvaldo Meu patrão Recebi aqui O Albo Top de linha Como diz nosso amigo Top das galáxias Obrigado aí Pelo brinde Brinde top Aí Flor de estampa Albo aí Top 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 Coisa de patrão Mesmo Muito obrigado Pela atenção Satisfação Sempre aí Por fazer A aquisição Com você Tamo junto Aí meu patrão Muito obrigado E aí Meu amigo Osvaldo Tudo bom Chegou aqui Minha encomenda Hoje Que eu pedi Todas as moedas De 2020 Em flor de cunho Tá aqui Todas estão brilhando Lindas E aqui Tá os beija-flor Só Então eu quero Recomendar muito Osvaldo aí Cara de gente Boa demais Só produto Só produto de qualidade Só Manda boa E é isso Abraço aí Meu amigo Tamo junto Vou fazer Vários pedidos Com você ainda Olá Seusvaldo Bom dia Tô lhe fazendo Esse vídeo Aqui Pra lhe mostrar Que chegou As encomendas Tá Tudo direitinho Tudo certinho Exalbo Cortesia Muito obrigado Por tudo E vamos continuar Mantendo esse Contato aí Que a gente vai fazer Mais Alguns pedidos Com certeza Fala pessoal Estamos aqui Ó Posto aqui Pacotão Do beija-flor Lacrado Por indicação Do professor Carlos Enem Valeu professor Valeu Senhor Osvaldo Tamo junto Pode confiar Pessoal Ô Seusvaldo Chegou a minha Encomenda Que o formador Achei que ia demorar Um pouco Mas Chegou rápido Lacradinha Só vou dar Um conferidinho Ver como é que Chegou as encomendas Aí Tudo Zeradinho Sachezinho Fechadinho Outro Sachê Das 50 centavos E 5 centavos Veio o brindinho Obrigado pelo brinde Obrigado Até mais